O projeto Tesouro e Companhia realizou a última formatura de 2013 e capacitou 26 pessoas nos cursos de cabeleireiro, manicure e pedicure. A cerimônia foi realizada no Centro Cultural e na abertura teve a apresentação do coral do projeto Melhor Idade. Não parem de estudar. Nunca você chega ao topo. Nunca. Sempre tem uma capacitação, sempre tem um curso de aprimoramento. O mercado, vocês sabem que é um mercado competitivo. Hoje só os melhores é que permanecem. Vocês são os melhores. Vocês foram ensinados pelos melhores. Eu estava desempregada, daí eu não estava tendo renda, daí eu fiquei sabendo do curso, daí eu fiz a inscrição, corte masculino e feminino, escova, hidratação, luzes, tintura, na parte de cabelo, tudo. Hoje eu tenho uma clientela ótima, depois que comecei a fazer o curso nunca mais fiquei sem clientes. Este é o primeiro curso gratuito dessa modalidade na região e formou só neste ano 70 alunos. Eu acredito que todo mundo que se forma pela prefeitura é um curso muito bom, entendeu? Talvez se eu tivesse feito até um outro curso pago não seria tão gratificante e tão profissional quanto esse foi. Estou trabalhando, já montei o salãozinho, agora só dá a experiência aqui para pôr na parede. O prefeito Manu aproveitou para anunciar que a partir de 2014 o Fundo Social de Solidariedade vai assumir o projeto. Ele será responsável pelas ações de formação e capacitação profissional. E agora com essa mudança que passa para o Fundo Social, mas é somente para a gente reorganizar, que eu pedi para que os dois cuidem dessa área do Social, sendo na capacitação a Ana Paula com os cursos e os programas do Fundo Social, como o Márcio também, com o Crase, com toda a área social. Então os dois se entenderam muito bem e continuam, eu tenho certeza que vai ser ainda melhor. Obrigado.